Urrá, guerreiros! Hoje a gente vai falar um assunto um pouco mais relax, vamos sair um pouquinho de arma, vamos para os Instagrams que eu... Ai meu Deus, morreu! Morreu, gente, morreu! Manda enterrar, caralho! Urrá, guerreiros! Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto um pouco mais relax, vou fazer aqui um top de Instagrams que você deve seguir, certo? Eu sou o Murilo Ferreira, você está na Ferro e Fogo e a gente vai falar disso logo depois da vinheta. Bom, já que a gente já está falando de Instagram, não esquece de me seguir lá, arroba murilogolt e arroba canalfão e fogo, para você ver o conteúdo aqui do canal, certo? Também não se esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube tem esse negócio de a gente ter que fazer uma quest para a gente poder receber o conteúdo que a gente lança aqui, certo? Então se você está interessado, deixa o sininho ativado aí, valeu? Antes de tudo eu tenho que falar que esse vídeo não lista os meus 10 Instagrams favoritos, eu tenho um monte de Instagram que eu sigo, mas eu peguei uns 10 que eu tenho olhado ultimamente mais e que eu tenho gostado mais de seguir E não vai ser nem por ordem de importância, vai ser pela ordem que eu vou jogando aqui mesmo, certo? Então vamos lá Arroba Kelly Catchers, esse Instagram do California Catchers, ele é um cara que é caçador profissional há mais de 30 anos, dogman, ele é criador de cães E ele tem várias misturas muito boas e tipo, o cara tem muita grana e muito tempo livre para poder fazer o que ele faz, porque ele tem cada fera, cada máquina lá que vale a pena você dar uma conferida RPM Neo Ele é um dos campeões do desafio sob fogo, se você não conhece Ele é um ferreiro de mão cheia, o cara é um coteleiro foda pra caralho, vale muito a pena você conferir as peças que ele faz O cara consegue tipo cortar a lista telefônica com uma faca, é um negócio absurdo, vai lá e confere que você não vai se arrepender Netão Bom Bife, cara mestre churrasqueiro lá de Santos, o Instagram do cara, você vê cada corte de carne, ele ensina coisas, ele ensina ponto de carne, ensina corte, mostra como se faz Tem trechinhos de aula que lhe dá lá, vale a pena pra caramba caso você se interesse por churrasco, por hambúrguer, por carne de um modo geral Vale muito a pena conferir o Instagram do Netão Bom Bife Polenar Tactical Polenar é um canal que tinha aqui no Youtube, eles até existem ainda, você pode assinar lá e tal, se inscrever lá Mas eles, por conta da proibição das armas de fogo no Youtube, tem um card aqui falando sobre a proibição das armas de fogo no Youtube Eu até falo da Polenar lá, eles são uma equipe de atiradores esportivos Que vale a pena, muito a pena você ir lá conferir o conteúdo dos caras Eles mostram muitas táticas, táticas de guerra, saque de armas, combate, reação, é bem da hora, vai lá que você não vai se entender 5. Project Guerreiro Bull Mastiff Esse cara é um criador de Bull Mastiff lá fora, e ele posta muito sobre os cães dele Ele tá num projeto de fazer um outcross, de abrir o sangue pra melhorar um pouco o Bull Mastiff Resgatar o Bull Mastiff de guarda de verdade do que esse Bull Mastiff de hoje Mas ele também posta muitas coisas históricas, ele fica postando coisas bem interessantes de livros antigos Tem que saber inglês, porque senão você não vai conseguir conferir o que ele posta lá Mas ele posta muita coisa interessante, muita coisa informativa Se você tiver um mínimo de inglês, você vai conseguir aproveitar bastante o conteúdo dele Jeep World é uma página dedicada somente a transformações de Jeep De estoque, pros Jeeps personalizados Eles põem lá vários vídeos, várias fotos de Jeep Que eu curto pra caramba 4x4 Então é um conteúdo muito bonito que se vê, os caras fazem só carro foda E sétimo aqui na minha lista Seven Kings Pra quem gosta de hambúrguer e hambúrguer de qualidade É o Instagram da hamburgueria do Tucano Fernandinho Mãos Lindas, que ganhou o concurso de melhor hambúrguer do Brasil No programa lá da Ana Maria Braga Eu já sigo o Tucano há muito tempo por conta do Nerdcast Por causa do Jovem Nerd Esse Instagram em si, que eu poderia escolher o tanto do Câncer Jack Ou o Cozinha de Jack Mas eu tô recomendando o Seven Kings porque é só foto foda de hambúrguer Não, só foto foda, eu sou fã desse cara Miranda Bulls Quem é o Miranda Bulls? É um criador de Bull Terriers Lá das Filipinas Eles pregam a questão do Bull Terrier de trabalho Não pela conformação, e sim pelo trabalho E eles não escondem as formas dele Eles realmente pegam muito o sangue de Bull Terrier Resgatam, cruzando com a PBT E pra transformar esses cães em cães de função, cães de trabalho Principalmente pra caça E eles fazem essa mistura e estão resgatando o Bull Terrier Pode chamar de mestizo Tudo bem, ok você poder chamar de mestizo Mas assim, é um trabalho de resgate Todo mundo sabe que o trabalho de resgate Você pega um DNA que já tá um pouco comprometido Abre pra outras raças semelhantes E transforma ela de novo na raça que você conhece O Miranda Bulls é foda os cachorros que ele posta E não posta só dele, posta também muitos outros canis Focados em Bull Terrier de trabalho E continuando a sequência de Instagram de cachorro Tem o Jackal Scout Dog Que esse cara, ele também é criador de Heath Terriers E cria outras coisas Galo de briga, essas coisas lá Game Foils que eles chamam Também é historiador E ele também faz um trabalho muito bom de historiador de cães Ele posta muitas coisas antigas Comparando cães novos com cães antigos Muito do que vocês veem aqui eu postando na comunidade É inspirado, eu não copio Mas eu me inspiro muito na leitura que eu faço Tanto nele, tanto no California Cats Tanto no Miranda Bulls Porque eu acho que é uma leitura obrigatória De quem realmente gosta de cães de trabalho É você saber do passado Pra você poder criticar o presente E melhorar o que tem no futuro Então fica aí a dica do Jackal's Country Dog E o 10 Também outras coisas que são lindas de se olhar Que você perde um tempo olhando É o Harley Davidson Vai lá, segue a Harley Davidson no Instagram Que você vai ver cada moto de babá Que eu fico assim Meu Deus, quando que eu vou ter uma dessa? Um dia eu vou ter Um dia eu vou ter Vou mostrar aqui no canal Quem sabe um dia Sonhar não custa Fica aí a Harley Davidson Que eu acho que você deve seguir Isso aí galera Esse foi o meu 10 Instagrams favoritos 10 Instagrams que todo homem deve seguir Ou que deve pelo menos dar uma olhada Certo? E já que hoje o assunto é Instagram Não esquece de me seguir no Instagram Arruba Murilo Goat Arruba Canal Ferro e Fogo São dois perfis diferentes Então o perfil pessoal meu Eu coloco tanto o churrasco que eu faço O treinamento que eu faço básico São coisas assim Mais saídas Eu saio pra uns lugares interessantes Boto as fotos lá E o perfil do canal Eu coloco fotos históricas Explico Faço textão Pra quem gosta de ler e se informar Eu falo sobre armas Sobre facas Sobre cães Não necessariamente fotos minhas Eu coloco as fotos lá Seguindo um outro viés Então segue esses dois perfis Porque você não vai se arrepender Que não vai ter nada bem repetido E não esquece de deixar aquele like Se você gostou do conteúdo Indicar pros amigos Se inscrever e ativar o sininho Pro Instagram poder te enviar Sempre as atualizações Aqui do nosso conteúdo Certo? Porque o YouTube hoje Ele deu uma tesourada legal Nos produtores de conteúdo Então Fica ligado aí E até a próxima Aquele abraço Alcaté Uhra! Tchau!